Olá, estudante do sexto ano! Neste vídeo falaremos sobre os espaços cênicos do teatro, o teatro na antiguidade clássica. Bom, sabemos que o teatro, a origem principal que conhecemos é na Grécia Antiga, mas o homem sempre ensinou desde a pré-história. A gente imagina que quando ele caçava, ele ia contar para o outro as vantagens dele, ele talvez pudesse ensinar como aconteceu essa caça. Mas e na Grécia Antiga, como que aconteceu? Então é o que nós vamos ver. Aqui nós temos a imagem de um teatro muito importante para a Grécia, para a história do teatro. Trata-se do teatro epidauro. Ele acomodava mais de 14 mil pessoas. A sua acústica era impressionante. Um estalar de dedo de um ator poderia ser ouvido na última fileira. Observe que ele tem esse formato. Normalmente eles eram construídos na encosta de uma montanha, então eles acabavam pegando o formato daquela montanha. Aqui as máscaras, que eram muito utilizadas no teatro grego. Era um dos recursos para amplificar a voz do ator, que ficava minúsculo dentro de um espaço daquele. Nós temos aqui duas representações. uma parece assustada e a outra parece mais alegre. São os símbolos do teatro. A gente verá em outra oportunidade a tragédia e a comédia. Então, qual era a intenção de se usar máscara no teatro grego? Para quê? Elas eram feitas de madeira entalhadas à mão. Serviam, então, para trocas de personagens. Observa aqui uma variedade delas. E auxiliavam também o ator na projeção da sua voz. Como eu disse, o teatro lá na Grécia, o início do teatro na Grécia, ele aconteceu com encenações e, no caso, ao deus Dionísio. As pessoas agradeciam pela colheita das uvas. Então, Dionísio era o deus do vinho e das uvas e, consequentemente, acabou sendo o deus do teatro também. Quem é o espectador? Aqui eu falei do espaço, né? Cênico. Falei do ator, né? E o espectador. Então, o espectador é aquele que vai assistir uma apresentação, né? Neste caso, seria uma apresentação teatral. Mas você pode ser espectador de shows, shows musicais, de óperas, de concertos musicais. Aí, você depende do seu gosto e da sua escolha. O coro e o corifeu faziam parte das apresentações teatrais lá da Grécia. O corifeu era o chefe e o coro era como se fosse o juiz, né? Aquele que ia te trazer as, como que eu posso dizer assim? As reflexões, né? Então, o coro era uma conversa entre o corifeu e o coro, tá? Então, o que acontecia ali. Aqui, mais um espaço importante, né? É o teatro de Herodes, construído 200 anos, aí, dois séculos depois de Cristo. Bom, neste vídeo, nós falamos sobre o espaço cênico, o teatro na Grécia Antiga, né? O teatro clássico. Espero que você tenha gostado e até breve. Tchau, tchau.